Música Essa é uma coisa que está E na verdade, eu tenho a fé... Eu tenho a fé... Eu creio que... Eu creio que, disse que me perguntei, Eu creio que, disse que... Eu tenho a habito de tocar... Mas eu creio que, par disse que... Quando eu vou transmitir o trabalho a esse micro, É o livro que você pode transferir a oxen, mas o livro que você pode transferir a oxen, mas o livro que você pode transferir a oxen para a terra. Isso é uma vez. Você está no ponto de vista. Olhe, eu não sei. Você vai ser uma jovem. Você vai me soar mais. Está acontecendo algo? Está acontecendo algo? Está acontecendo algo? Não sei. Não sei. Agora, eu vou entrar na dimensão do começo. Isso faz uma diferença entre a fé. Eu creio em Jesus. Isso é um exemplo que eu posso dar para os outros. Agora, eu vou entrar na dimensão do começo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Agora, eu vou entrar na dimensão do começo. Então você está lá. É a um nome do mesmo. Então você está ligado. E a um nome do mesmo. Você está ligado? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu posso te provar de tudo que é a escritura da palavra. A palavra de Deus é nosso nome de Deus. Micro. Eu te transfero uma opção. Eu vou te transferir uma opção à minha sœur. Não, você vai te transferir uma opção, mas eu te pedo de te levar para trás. Eu vou te transferir uma opção. Eu vou te transferir uma opção. Eu vou te transferir um silêncio. O que é meu problema? Eu falo, eu falo, eu falo. Eu estou aqui para melhorar. Então, eu vou te dar um que eu vou te dar. Eu espero que eu te dê a Deus. Agora, nós vamos lá na 7h de Pesquê para fazer essa mulher samaritã que fez a perda de sang. A Bíblia falou, ela vai tocar justamente o titíte, o talíte. E Jesus vai dizer, quem vai tocar? Ele vai dizer, mas o que está acontecendo? Porque tem muita gente que te puxou. Ele vai dizer, Força, me quitter! E essa força vai tocar essa força. Essa força foi na cruz ela vai tocar, ela vai dar algo para não estudar. Eu preciso de uma forma. O que acontece? O que acontece está acontecendo? Não é que a vontade de criar. Eu quero mostrar que Ele está atrás da palavra. Tudo o que Ele diz, tudo o que é a Bíblia, ela vai dizer, A verdade é verdade. O problema é você e você. Nós não colocamos a fé na palavra de Deus. Ela vai tocar os títicos. Uma força de Deus vai entrar em ela. Você vai fazer uma priada em relação ao seu coração. Como essa mulher se aproxima de Jesus, que ela vai tocar os títicos. Nós vamos fazer uma priada. Nós vamos fazer uma priada em relação ao seu coração. Olha. Uma força de Deus vai me quitar. Vai ter a gestão de seu talento. Por quanto a priada que ela está fazendo. Uma força de Deus vai me quitar. Uma força de Deus vai me quitar. Uma força de Deus vai frequentá-la. Uma força de Deus vai me quitar. Está bem. Uma força de Deus vai falar-la. Uma força de Deus vai te ajudarät. Um forte de Deus vai ser기를. Agora você dirige seu talento. Ele vai cuidariers de Deus vai ficar estes militares. É impossível que o tempo de Deus tenha chegado em sua iglesia. E nós vamos viver sobre as coisas que nunca haviam ter tido. L'heure da glória a sonido na iglesia de Deus. Você que está lá para compreender as coisas, compreender o mesmo o juro. Compreender o que Deus está fazendo em sua iglesia. O que Deus está fazendo em sua iglesia? Você tem uma iglesia que Deus está elevada. É uma iglesia que Deus está elevada. A minha última iglesia, depois de nos amores, é uma iglesia. Isso não é da magia, isso é da palavra de Deus. Você não vai acreditar que eu tenho mais grande fé que você, não? Isso é apenas da palavra de Deus. Você não vai acreditar que Deus é a palavra, isso é a palavra de Deus. Eu tenho que dizer que Deus é a palavra, isso é a palavra de Deus. Eu estou na dimensão do conhecimento. Tudo o que o nome de Deus diz, não vai entender. Tudo o que Deus diz em sua palavra, não vai entender. Quer dizer que Deus é abençoe. Nós estamos em Gestêmane Nós estamos no chateau de Gestêmane O Senhor está a agonizar O Senhor está a ver que seus discípulos Nós estamos em Gestêmane O que você diz que devemos fazer A verdade O Senhor que estão vindo agir de manhã para arrumar o Senhor. Amém. Peu de Deus, vocês estão aqui. Essa é a última escritura. Eu posso mostrar em várias. Se você quiser que nós possamos multiplicar os pasos, nós vamos multiplicar os pasos. A igreja que você está fazendo é negligenciosa, é na igreja que você está fazendo. A igreja que você está fazendo é negligenciosa. Se você quiser que o nome se change em vez, o nome vai se change em vez. O nome, são os soldados. Olha só. Eu sou ajuste em vez. A igreja que eles vão buscar Jesus, os soldados vão falar. Eles vão buscar Jesus. E Jesus vai dizer, mas voici. Suive-me, olha só. Eles são a venida. E Jesus vai dizer, mas voici. E quando você está na igreja, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Amém. Depois, Jesus vai fazer isso. E aí você vai fazer isso. Amém. Eu vou mostrar essa escritura. Isso é a palavra. E aí você vai fazer isso. Amém. 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 Eu quero te dizer, como eu soube meu, a tua reprise. Eles me deixaram, certo? Agora, em frente, não tem mais me deixaram. 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 É Jesus que nos permitiu me deixaram. Vem me deixaram. Como são grandes homens? Não tem mais que eu não me deixaram. Vem me deixaram. Vem me deixaram. Não tem mais que eu não. Porque a glória de Deus é a presença de Deus. Não tem mais que eu não. Ou tant que eu não tem mais que eu. Vem me deixaram. Então, contando. Que que é que é que eu tenho por um marido? Eu não sei que o Senhor dos grausam. É um marido. — Do que eu não soubesse.